Apenas o Jairzinho que estava em Bivelino, que estava junto à nossa equipe. Mas a verdade é que eu acho que não merecíamos. Talvez a Holanda tivesse merecido um pouquinho mais, pelo futebol engendrado ali e tal. Foi uma coisa realmente espetacular. Agora, claro, jogando na Alemanha é muito difícil. Eu acho que talvez o Brasil seria o terceiro colocado, infelizmente, perdeu da Polônia e foi o quarto. Mas, na verdade, houve muitos problemas. Existiam muitos problemas entre cariocas e paulistas e diversas, paulistas e cariocas. E o Jairzinho não queria mais jogar. Ele tinha sido um espetáculo em 70, não queria jogar mais de ponto direita. E ele obrigou a jogar na minha posição. Quer dizer, o Zagaro concordou. Na verdade, ele me jogou mais à frente, sabendo que eu não gostava de jogar mais à frente, porque lá tinham, além que eu não tinha essas características, lá tinham César e Mirandinha, que eram jogadores de área. Quer dizer, então, houve muita coisa que... Agora, eu não podia falar, não. Eu tinha que jogar tudo isso, afinal, defender o Brasil era o mais importante. Mas, infelizmente, contra o Zagaro, o goleiro que caiu em cima do meu tornozeiro e tal, e como tinha mais 15 dias só para a recuperação, e eu tive que engessar, naquela época era diferente a medicina, né, do futebol, tudo isso. E, então, eu tive que parar, parar de jogar tudo isso. E já quis voltar para o Brasil, mas pediram para que eu ficasse e tudo isso, mas já com o gesso, então, já estava impossibilitado de jogar, né. Então, foi isso que aconteceu, quer dizer, mas eu acho que não merecia ser o campeão, mas talvez um terceiro colocado seria o ideal para o Brasil. É, e nessa Copa aí...